Música Ufa Caramba, essa caverna é bem grande mesmo E ainda tem mais coisas aqui Mas pena que ela já foi explorada Caramba Olha isso, uma ravina ainda Caramba, eu estava lá embaixo Tem mais coisas lá no fundo Tem um buraco aqui também Opa Ih, alguém deixou alguma coisa Opa Quem deixaria tudo isso aqui Ah, mas os baús devem estar vazios Caraca Nossa Nossa, yes, yes, yes Consegui, consegui Eu estou rico Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada Bom pessoal, começamos aqui mais um vídeo E agora, como vocês viram no começo do vídeo Eu cheguei a um lugar desconhecido Que não havia nenhuma Nenhuma coisa relacionada com outro episódio Mas tudo bem Então pessoal, o que é isso aqui? Bom, eu acabei esquecendo de uma coisa muito importante No último vídeo Bom Um cara Inclusive eu tenho Não sei se eu tenho o canal dele Que ele tem um canal Só que ele não fez muitos vídeos ultimamente Mas eu tenho o canal dele na parte dos canais destacados lá no canal Então pessoal Esse cara é o Monster Gen O Monster Gen Ele fez uma coisa muito legal Ele jogava aqui no servidor Inclusive ele veio a partir dos vídeos Que foram feitos E ele conseguiu Juntar várias coisas Que ele minerou Ele fez assim Ele deu sua Ele vendeu sua força Toda sua força 5% E Quando ele enjoou um pouco Ele não queria mais jogar Ele acabou Doando os itens para mim Então Eu peço Eu não tenho como agradecê-lo Mas só Só dizendo obrigado Mesmo me divulgando o canal dele também Mas ele não faz muitos vídeos Então Eu vou fazer isso mesmo Monster Gen Então Muito obrigado E pessoal Como vocês viram aqui Ele tem muitos itens aqui Inclusive vamos pegar algumas coisas aqui Valiosas Senão alguém pode encontrar Depois roubar Aqui uma cenoura Isso aqui Vamos pegar algumas coisas também Carvão Vamos pegar o que Precisamos aqui Um arco Olha esse arco Que legal Cheio Essas que eu já tenho Algumas pedrinhas também Vai E essa cela aqui E essa cela Opa Deu um raio tremendo Só abaixar um pouquinho o som Aí pessoal Vamos ver aqui Olha Tem um monte Quanta força Foi Que ele precisou Tanta força de diamante O que ele fez Eita Só sei que tem Dois diamantes aqui Mais cinco barras de ouro Vou pegar uma força de diamante Aqui Não sei porque Lápis azul Para vender Depois Dar um bom dinheiro E que tem mais Sementes de cacau Também Melancia Já tem Um monte de madeira Que eu vou utilizá-la Para um outro episódio Que vocês já vão saber qual é E tem esse aqui também Algumas Não Escada eu já tenho Então É isso aí pessoal Vou pegar umas plaquinhas também É isso aí pessoal Então vamos levar o que aqui Vamos levar essa bigorna Opa Essa bigorna aqui é bem útil Aí pessoal Vamos ver se tem algo na fornalha Tem carbom aqui Tem mais carbom aqui É isso aí O stand de poções Vamos pegar Pois vende depois Para alguém Você não pode dar scan Para quem não sabe scan É quando você Vai vender para uma pessoa Manualmente E a pessoa não paga Ou ao contrário Ou ela paga E você não dá o item para ela Isso se chama Scan Então pessoal Vocês já viram aqui O que eu achei Na verdade Uma encenação Do que eu achei Porque eu já sabia Tem até aqui Como prova Eu já sabia aqui Itens secretos Eu não posso mostrar isso Aqui Eu já mostrei Mas agora Vai estar vazio lá mesmo Então Já está tudo bem Então Vamos ligar aqui As coisas Aqui A casa E os itens secretos E vamos lá Para o spawn Bom O que eu prometi A vocês Que eu iria fazer Coisas muito úteis Que iriam ajudar muitos Bom E eu vou fazer Então O que vai ser isso Vai ser um Opa Que que é isso Nossa Você viu aquilo Pessoal Você viu aquilo Um Um Creeper se passando Por humano Por steam Por steam Na verdade Essa skin É bem criativa Vamos começar Bom Simplesmente Quando você loga Você aparece aqui Nessa área Que seria o spawn E você E você Spawna Bem aqui Esse lugar aqui É o lugar Principal Quando você entra No servidor Bom Aqui como vocês podem ver Algumas placas Bem vindo ao servidor É proibido o uso De cheats e griffs Ele serve Com o seu sistema monetário Que é o sistema de dinheiro Opa Como vocês podem ver Esse cara aqui Spawnou agora Porque Vamos Vamos pensar assim Pessoal Quando um cara Spawna Ele sempre aparece Com uma espada de madeira Porque quando você entra Você recebe um kit De graça Isso mesmo Bom Continuando Para ver O dinheiro A parte T Que é o chat Escreva Barra Bal Ou barra Money Que eu vou mostrar Depois o que é Bom E quando você está Aqui na cidade Você está protegido Ou seja Ninguém vai te bater E você não pode Bater em ninguém também Ao sair da cidade Você está vulnerável A ataques Mas isso ocorre Apenas de noite E Ou de dia Quando você leva Algum hit Por exemplo Se eu subir Naquele castelo Pro ar da torre aqui E cair lá embaixo Eu não vou sofrer Nenhum dano Mas agora Se eu for naquela montanha E passar do lado Daquela muralha lá Eu consigo levar Algum dano E assim por diante E como vocês podem ver Está anuitecendo Eu já vou explicar Qual é o perigo disso Bom Saindo aqui Vocês Vão fazer várias coisas Como comprar Vender Lutar E também pessoal Eu vou explicar Por que é ruim Quando anuitece Bom Quando anuitece Sem estar Sem ser medroso Porque medroso É aquele cara De cinco coisas E eu não sou não O medroso Até que bom Então pessoal Quando anuitece Acontece uma coisa Muito legal E também Ao mesmo tempo Um pouco ruim O PVP Que é o player Versus player Que é A imunidade Do player Acaba Então O player pode te atacar Fora do terreno Do spawn Ou seja Se eu sair daqui E for na área Do condomínio lá Como vocês já sabem Eu posso levar Vários danos E até morrer Eu estou com uma espada De pedra E um kit De diamante Olha como é a diferença E aquele cara Ele tramitou Para aparecer em um vídeo Então ele vai aparecer Aqui pela primeira vez Eu acho que já apareceu Mas aqui Apareceu Pronto Então pessoal O que nós vamos fazer agora Eu vou mostrar a vocês Eu já mostrei Como registrar E também Quando Quer dizer Eu não mostrei ainda Como registrar Então vamos lá Vamos começar Desde o começo Vamos lá Quando você aperta a barra T Que é o chat Você precisa registrar O que você faz Aperta a barra Registrar Escreve registrar Logo quando você entra no site A primeira vez Barra registrar Espaço A sua senha Vou colocar várias letras E repete a sua senha Igualzinho como está Aí depois Quando você entra pela segunda vez Ou pelas outras vezes Você não precisa mais de registrar Porque você já está registrado Então você escreve apenas Barra login E a sua senha apenas uma vez Que é essa aqui Então pessoal Esse é o sistema De registrar E logar no server Você entra naquela casinha Como eu já mostrei Ali ó E tal O que vocês vão fazer O que nós vamos fazer agora Nós vamos aprender A mandar mensagens Como nós vamos fazer Aperta o barra T Para mandar a mensagem local Mensagem local Só vai escrever Algumas coisas aqui E E E Mandar Aqui ó L Significa local Para mandar para o chat global Que é esse Shout Esse em laranja Que predomina aqui A área do chat Só você apertar O botão De Apertar T Apertar O botão de exclamação E escrever qualquer coisa E vai aparecer global Que é o Shout E para escrever No chat de ajuda Você escreve O chat de perguntas Na verdade de dúvidas Você só digita Um ponto de Interrogação E escreve A sua mensagem E para mandar uma mensagem Privada Você digita Barra MSG O nome da pessoa E a mensagem E quando a pessoa Vai falar com você Sempre aparece Uma mensagem Dizendo o nome da pessoa E me ME Que significa Eu Agora pessoal Vamos aprender aqui O sistema de lojas Isso mesmo Então ó Como vocês podem ver Um cara acabou De mandar uma mensagem Dizendo onde eu estou Eu já vou explicar Como fazer esse processo De onde eu estou Então essa mensagem Privada No qual Ele responde lá De longe Para você Se ninguém ouvir Que tecnologia Bom Vamos aprender agora O sistema de lojas Eu já estou aqui Com um dos itens Que mais Que custa Um dos itens Mais valiosos Aqui do servidor Que é o lápis azul Cada um custa 16 minérias Minérias é o dinheiro Do jogo Do server quer dizer E quando você aperta Com o botão direito E mais uma Uma dica pessoal Essa loja aqui Apenas compra de você Ela não vende para você Então Você vai aqui Qualquer item que seja Clica na tabua do item Com o botão direito Com o item segurando Ou não precisa Tanto faz E aperte com o botão direito Ó Você vendeu Lápis azul Blue dye Inglês Quantidade 1 Preço 16 Minérias Aí você pode vender Quando você quiser E foi adicionado Agora Uma restrição Eu acho que não vai aparecer Agora Mas foi adicionado Uma restrição Que você não pode vender Muito Senão aparece Uma mensagem Em vermelho Dizendo que ele não está Mais interessado Um trocadilho Que ele não está mais Interessado Na sua venda Então É isso aí pessoal Essa loja aqui Só vende Ela não Ela Quer dizer Ela só compra De você Ela não vende Para você E agora Vamos ver A loja que vende Para você Isso mesmo Que nós estamos Chegando até ela Que é um esquema Aqui ó Vamos ver aqui A Tyvella do Jimmy A Tyvella do Jimmy Vende comida Então aqui você consegue Comprar Comida O que você faz Você aperta aqui Opa Aperta aqui E você comprou Por 89 Olha isso pessoal Você compra 64 64 Por 89 E como vocês podem ver Aquele barra pau Para ver qual é a sua Quantidade de balanço Que é o seu dinheiro Você digita Barra pau Ou barra Money E eu tenho 5207.30 Então pessoal É Vamos aqui É a loja que vende Mesmo Que você tem como Saber a quantidade Essa aqui Bom No último episódio No episódio anterior Eu mostrei aqui Era a oferta de dia dos namorados Havia um coração ali Se você viu o último episódio Havia um coração E a oferta de dia dos namorados Segura o shift Para comprar Então Como se faz Eu já mostrei Mas não detalhadamente Você aperta o shift Óbvio Bate com o botão esquerdo Na placa Aí aparece uma mensagem ali Informação O dono mestre piola Que é o admin O item É o firework Que é fogo de artifício Estoque O estoque É quanto tem ali no baú O preço 10 centavos Esse shop Está vendendo Ou seja Ele não compra Ele só vende Então Aqui ó Diz de quanto você deseja Comprar No chat Eu desejo Comprar 3 Vai Ó Está perguntando Já se estou gravando Vou falar que sim Então Como vocês podem ver Apareceu aqui no chat Apareceu aqui no No inventário 3 fogos de artifício Que eu vou lançar agora Uh Meio alto Então Agora eu vou mostrar Outro sistema Eu já mostrei O sistema de shop De lojas Agora eu vou mostrar Outro sistema Sistema aqui Que é o sistema De TP Isso mesmo TP Teleport Abreviado Teleport Teleportar Você Vai de onde O cara está Depende do que O cara De quem você Escolher Vamos setear 80 reais Da nossa conta De novo Então Aparece ali Request E ele aceitou O teleport Isso mesmo Então pessoal Não use muito Esse recurso Porque vai tirar 160 reais No caso Aqui no meu Mas se você Apertar Só uma vez Ele tira 80 Ele acionou Um preço Agora 80 pau Aí você digita TP Accept Bem rápido Antes de 5 segundos Aí ó E para Recusar TP TN E ele aparece Aqui Onde eu estava É bem simples Só que você paga E agora E agora eu vou mostrar O sistema Que é o sistema De terrenos Proteção De terrenos Vamos lá Para nossa casa Tranquila Lá Um lugar Tranquilinho Para mostrar Esse processo A vocês Cheguei aqui Embaixo da terra Nossa Então vamos lá Saindo aqui Do nosso Casebre Aí É assim mesmo Pessoal Eu já tenho Ali uma Uma espécie De esquema Montado Para essa Essa ocasião Então Por que isso aqui O mínimo De terreno Do terreno Que você pode fazer O tamanho É 5 por 5 Ou seja Você precisa De 25 blocos De claim Blocos de claim São blocos de terreno Cada bloco Equivale a 150 150 minérios Então Para comprar Você compra Barra Buy Buy Claim Blocks E a quantidade Eu não vou comprar Porque eu não quero Gastar mais dinheiro Pelo que eu tanto Gastei agora Mas Você escreve Barra 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 Buy Claim Blocks E para vender Barra Sell Claim Blocks Então O que você vai fazer Você vai comprar 25 Que é o mínimo Para fazer o terreno 5 por 5 Que é o mínimo Do tamanho O máximo Não existe Pode ser qualquer tamanho E o que você faz Com essa pá de ouro Especificamente De ouro Ó Já apareceria Você pode requisitar Você pode requisitar Mais 3 blocos De claim Então Só tenho 3 blocos Mas Para fazer O terreno mínimo Precisa de 25 Que custa no mínimo Assim No máximo 1.500 2.000 E tal Só fazer as contas Que dá certo Então Para você fazer Fica em cima Da Conte Passa uma marcação De um ali E outro aqui Do tamanho Conte 5 Depois Conte 5 de novo E coloca o bloco ali Para fazer A marcação Você clica com o botão Direito E em cima Do primeiro bloco Ó Apareceu Ponta do terreno Definida Ó Use sua pá Na ponta oposta Para cancelar Ou seja Para cancelar Você aperta O botão esquerdo E para cancelar Selecione Sua pá Então Se você Colocar O outro O espacinho Do inventário Ele vai Selecionar O terreno E cancela A proteção Então O que você faz Formou aqui Uma coisa De diamante Para representar Não é um diamante De verdade Eu sei que Vocês São inteligentes Vocês não vão pensar Que o diamante Não surgir do nada Ele vai mandar TP Então Para ver o outro Só fazer Fazer a mesma coisa Mas se você Não tiver 25 blocos De 5x5 Vai aparecer Que você Não possui Obviamente Terreno suficiente E blocos De clan suficiente TP Accept É Não deu tempo Mas enfim Bom Como vocês Podem ver Agora Temos um novo Comando ali Que apareceu Abandon Clain Se você Digitar Abandon Clain Abandona Um terreno Que você Estiver em cima Ou que você Escolher Aí você 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 pega Esses blocos Que estão Naquele terreno E constrói o outro Então pessoal Agora E para Você Abandonar Todos os seus Terrenos Todos os que você Tiver Todos os servidores Você digita Barra Abandon 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 All Clains Quando é Abandon All Clains Você Abandona Todos os Escrevam Terrenos Tudo bem Leia X E Z Leia X E Z Você Aperta F3 E você Leia X E Z Que no Caso É X138 E Z Menos 751 Então pessoal Inscrevam-se Adicionam-se Sobre isso Ou cliquem Em gostei Então Até mais Pessoal Falha E também Você pode Comprar terrenos No condomínio Isso mesmo Basta entrar no site Que está mostrando agora No vídeo E que estará Na descrição do vídeo E você entrará No tópico Mostrado agora E você irá Se deparar com Imagens Representando a numeração O preço E A localização Dos terrenos Mostrados no vídeo Então E você poderá Comprá-los Apenas enviando Uma mensagem No tópico E pagar a quantia Certa Ao Moderador E será De sua Autoria